Fala aí galera, pra que que não me conhece? Meu nome é Maestro Rashid, pra que que não me conhece? Então todo dia eu trago vídeo com violão, com teclado, né? Com teclado, hoje eu trago no baixo, né? Seja um rovô de adoração pra Deus Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar Mas alegria vem de manhã É seu inferno Quem não ilude Nunca voltaste Tu és fiel Deus te aliança Deus te começas Deus te dou Eu vou lembrar Em ti Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus te aliança Deus te aliança Deus te aliança A virtude comereça Deus te aliança 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 Deus de aliança, Deus de promessas Deus de pão levou em paz, em rendir Tudo pode passar, tudo pode mudar Deus de aliança, Deus de promessas Deus de aliança, Deus de pão levou em paz, em rendir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas agora vai te cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir para sofrer mais O Senhor diz, Deus de abençoar